Música Olá, bom dia. Eu estou na sede do Inep em Brasília, onde daqui a pouquinho o ministro da Educação, Roseli Soares, vai conversar com a imprensa, com os jornalistas sobre o Exame Nacional do Ensino Médio Enem. A prova do Enem acontece neste domingo, dia 4 de novembro, em todo o Brasil e também no dia 11 de novembro. E é bom os candidatos ficarem atentos, porque coincide com o início do horário de verão. A prova está prevista para começar 1h30 da tarde, os fechões fecham 1h do horário de Brasília, mas em algumas regiões do Brasil esse horário muda, então é preciso ficar atento. Os candidatos também não podem esquecer da caneta preta com tubo transparente e também do documento de identificação com foto. O ministro Roseli deve falar daqui a pouco aqui com os jornalistas, inclusive, sobre o sistema de segurança. Como que vai ser o sistema de segurança aplicado nessa prova para evitar fraudes durante o Enem. Por exemplo, vão ser usados um número de detectores de pontos eletrônicos em número 5 vezes maior do que no ano passado. Essas informações você vai poder conferir daqui a pouco nessa entrevista do ministro aqui na TVNBR. De Brasília, Márcia Fernandes. Márcia Fernandes.